De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados. Olha a hora certa aí, 14 e 1, conhecido como 2 e 1 da tarde, aqui é o Vivaço, Fih. Sexta-feira é dia de música no BG. Hoje a gente recebe a dupla Henrique e Marcílio, mas com muita honra eu recebo essas feras aqui. Os cantores vêm da zona rural de São João Evangelista. Põe um aplauso para São João Evangelista aí, Gabigol. O que é isso, rapaz? Ah, é o povo querido demais. São primos de primeiro grau, os dois, né? E sempre tiveram a música bem presente na vida deles. A gente vai prosear sobre isso aqui, mas nós vamos começar já com música. O Rezinho que fala, né? Chama Henrique. A ordem é assim, Henrique? É, Henrique e Marcílio. Henrique, Marcílio e o Vinícius, é o gaiteiro. Ó, Vinícius, a gente fala assim, gaita, mas cada um tem um nome, acordeão. Como é que você gosta de chamar? Eu gosto de chamar de sanfona. Sanfona, pronto. Esse é dos nossos, original. Rapaz, para fazer casamento de voz é muito difícil. Tem que ir lá, fazer fono, conversar, não sei o que, não sei o que. Você canta essa parte. Mas quando é primo é mais fácil, não é não? Eles falam que quando é primo, parente muito próximo, as vozes se encaixam melhor, né? Que doideira é essa, né, velho? Mas por que tem muita briga na família, então, se as vozes estão certo? Aqui você deixa, menino. Mas vamos lá, vocês são da região, que aqui eu quero manifestar publicamente o respeito que a gente tem por aquela região, né? São João Evangelista, toda a região ali. É uma região muito querida, de gente querida. E a gente fica muito feliz em receber vocês aqui, para dar o destaque da região, mostrar que tem talento lá, isso é muito bom. Mas vocês estão rodando já a área toda aí, ou só faz lá por perto? Graças a Deus, estamos rodando bastante. Mandar um abraço carinhoso para todo mundo que está aí curtindo, está aí acompanhando o balanço geral. É o seguinte, graças a Deus a gente está rodando bastante. Tivemos em Barretos, temporada atrás, antes da pandemia. Também já tivemos em São Paulo, né, parceiro? Belo Horizonte, sempre. E assim, que desde aqui te agradecer a você e toda a sua equipe por estar dando essa oportunidade para a gente, que para a gente que está começando, isso é um, é como dizem, é muito importante. Nós estamos aqui para isso, essa é a ideia do quadro, né? E também, né, com essa pandemia, né, que como desafetou muito, não só o artista, todo mundo, né? Então a gente está voltando agora também com o projeto novo, né? Muitas novidades para toda a galera aí, se Deus quiser. E graças a Deus estamos rodando aí para várias cidades, tocando aí. Vocês interpretam mais quem aí? Quais são as feras que vocês gostam assim? Ah, eu gosto de cantar essa pegada aqui. A gente canta, o nosso show é muito eclético, é muito diversificado, sabe? Então a gente procura atender todos os tipos de público, né? Aí tem o sertanejo universitário, o sertanejo raiz, tem o piseiro, tem... O que você faz de raiz aí, sertanejo? De raiz? Manda raiz. Mas fala o nome dos caras, não vou cantar música com fulano de tal, porque eu não conheço, eu gosto de... Eu sou de igreja, mas eu não sei não. Não cantar trio Parada Dura, as andorinhas. Aí sim, aí o Jairão pulou. As andorinhas voltaram, e eu também vou ter, vou usar no velho ninho, Que um dia que deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha que parte sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade, Uma andorinha voando sozinha não faz verão. Aí sim, menina, aí você sacudiu a turma do News lá, a turma gostou. Vai voltar, quando canta um clássico assim, volta. Você falou do piseiro, vou emendar num piseiro aí, o que vocês estão mandando de piseiro? Manda aí. Não sei o que, não sei o que, vocês conversaram um negócio ali. O que vocês cochicharam aí? Rapaz, segredo de mundo. Vamos passar uma moda muito boa, o que a galera vai gostar assim, ó. Vou chamar ela pra tomar um avião lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Vou chamar ela pra tomar um bote na taça Ela vai pedir água com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão matando Pelo fato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Baila em casa hoje Bebe o arroz comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Baila em casa hoje Bebe o arroz comigo Saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar tão rindo Que ela me pede ser louco Eu passo rindo Aí sim, hein? Até eu entrei na resenha Rapaz, eu posso ser contratado Como é o nome do produtor ali? Ele é o Mar Ele é o Mar, tá lindo, não sei o que Ele é o Mar Tá sem dançarino lá, moço? Vamos que vamos Ué, de sexta depois de 20 da noite Até segunda, 6 da manhã Eu tô disponível Aqui 10 mil, só isso? Eu não quero não Vocês têm autoral também? Vocês já estão escrevendo? Nós temos uma música chamada Proposta Tem que Coração é esse Já estão registradas? Sim, já estão registradas Dá pra fazer alguma aqui? E é o seguinte, aproveitando a oportunidade Você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube Corre lá Boa, garoto, boa Tem muita novidade Tá chegando novidade aí no nosso canal Henrique Marcinho Pode se inscrever Ativar o sininho de notificações Que vem coisa boa aí Ó, então antes de vocês puxarem Já que você falou do... Esse é o Instagram, né? Esse aí é o arroba HMOficial O nosso Instagram E também tem o nosso canal no YouTube Que é Henrique Marcinho H-E-M Oficial Henrique Marcinho Rapaz, eu tava quase que eu li Minas ali Não, tô falando sério H-E-M 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 Oficial Eles estão com quantos seguidores aí, Jarão? 10 mil Ih, tá longe de nós ainda Bora lá ajudar nós, gente Vamos bater 11 mil pra esses meninos aí, ó A turma aí que tá acompanhando o Balão Geral Chapuleta aí Acompanha aí, Marcio Em tempo real deles aí Vê como é que tá chegando de gente Que vai encher de gente aí nesse Instagram E vocês que estão seguindo eles lá Começam a me seguir também Eu vou começar a pedir Põe o meu aí, ô Põe o meu aí, ô Bebiano Não, eu tô pedindo seguidor pros outros Diz que ganha dinheiro se tiver isso Olha, eles falam, né Que se tiver uma quantidade de seguidores, né Não, então fala pros seus seguidores me seguirem lá Nicomedes Felício Arroba Nicomedes Felício Você não vai saber falar Fala, é esse aí mesmo É esse aí mesmo É, é isso aí Chega junto lá Chega junto, chega junto Eles estão com quantos seguidores, Jarão? 10 e 100, hein Com o Terminal Balão Geral Nós vamos conferir aqui Põe o, deixa o Deixa o arroba deles Pocando aí que eles vão fazer o autoral Como é que é o nome da música? É, Proposta Proposta Dedicada ao Márcio Soares Vamos ver o que é que vem aí Se eu disser que não estou afim Eu estarei pedindo pro meu coração Enquanto restar um porcento desse amor O tempo eu vou fazer parar Buscar forças pra reconquistar Ou manda rosas vermelhas Ou manda rosas vermelhas E o perfume que você mais gosta E junto um coração escrito a minha proposta Pega a nossa foto de 2003 Pega a nossa foto de 2003 Põe-a no portarretrato no seu quarto Onde a gente Onde a gente fez amor Onde a gente fez amor pela primeira vez Em nossos corações isso ficou marcado Passe uma mensagem pra sua melhor amiga Cancela os compromissos que eu vou te buscar A noite vai ser nossa e o único perigo Vai ser da gente de novo se apaixonar O nosso beijo vai parar a rua A minha boca vai colar na sua Que até o mesmo brilho da lua vai nos invejar Aí sim, Henrique Marcílio, show de bola Com a ajuda do mestre Ó, rapaz, você serve lá de São João também? Tem um menino bom pra você conhecer aqui O Eli Eu vou falar nele? Não Eli sinfoneira, é bruto Eli, um beijo no seu coração Prepara uma saideira que eu vou te pedir da turma de casa Não vou fechar com essa música gostosa E vocês voltam de novo, hein? Demais, né? Volto outra vez Muito obrigado pela oportunidade Prepara aí, puxicha aí Beleza Eu quero agradecer a sua companhia Você que esteve com a gente nessa semana Que papai do céu nos abençoe Nos dê um excelente fim de semana Com muita saúde, com muita vida, né? Com muita benção Ele nos dando vida e saúde Estaremos de volta na segunda-feira, 11h51 Logo mais tem MGR4 hoje com Camila Oriol 6h55 Obrigado, equipe Tchau, família Deus te abençoe Som na caixa com os meninos Quem tá apaixonado toda com a gente assim, ó Que através desse venha comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada venha me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor a nenhum coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor a nenhum coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado E a moda é boa E através desse venha comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada venha me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Ela tava com alguém Ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor a nenhum coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Esse aí Perjudicado Eu venho ao público Manifestar minha indignação Tchau E aí Obrigado.